E fala aí galera, Belê, o Alec na área, trazendo aí pra vocês mais uma missão do For Nelson Galera, vamos pegar anéis aqui, tá? Na árvore da raridade aqui, galera, beleza? Temos que pegar 5 anéis aqui, tá galera? Bom, galera, uma dica importante pra vocês Se possível, caia aqui, ó, no Equipe do Muto Ou então no modo com build, tá? Porque a gente meio que vai precisar de construir um pouquinho aí, tá? Pra poder pegar os anéis, galera, Belê? Bom, onde fica os anéis, rapaziada? Fica basicamente aqui, ó, onde tem cachoeiras, tá? Ó, aqui já vou pegar uma aqui, opa Vou tentar pegar uma aqui, galera, ó, pra vocês verem Ahn, tá O ruim da... O ruim do modo Equipe do Muto É que a safe vem rápido Mas aqui tá GG, galera, ó Tem uma aqui em cima Vamos construir e vamos pegar, tá? Caso você morra Aí você só faz o... Ahn, cai no mesmo local, tá? Porque aqui a safe tá atirando 1 Tá, eu não consegui pegar o segundo Bom, basicamente, galera Essa missão, ela é simples Tudo que temos que fazer é... Pegar esses anéis aqui na cachoeira, tá? Vamos ver aqui, ó Tem mais um ali Uia! Ó, peguei o segundo, faltam 3 E basicamente Deixa esses lobinhos aqui chato E basicamente, galera Toda cachoeira tem um anel Ali, ó, tem mais um anel aqui nessa cachoeira, ó Deixa eu ver aqui Vamos tentar colocar aqui, ó Peguei mais um, faltam 2, tá? Agora eu vou só localizar Provavelmente eu vou morrer aqui Por conta da safe Mas a dica é essa, galera Cai aqui no equipe tumulto É bom que você já tem armas É bom que você já tem match É bom que você já tem um pouquinho de tudo O chatinho é só a tempestade Como vocês viram Mas é melhor do que na casual, tá? Na casual tá bem... Um pouquinho... Tá bem mais difícil, beleza? Bom, galera, então é isso, tá? A dica é essa Eu vou agora fazer em off aqui E eu espero ter ajudado vocês, tá? Bom, deixa aquele like Compartilha o vídeo Se inscreve aqui no canal Para mais dicas como essa, beleza? Vou ficando por aqui Falou, valeu Até a próxima Tchau Falou, galera Tchamos juntos